O presidente argentino, Javier Milley, virá ao Brasil neste fim de semana, mas ele não irá se encontrar com o presidente Lula. Milley vai ter uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A correspondente Luciana Tadeu está ao vivo em Buenos Aires e conversa com a gente. Luciana, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todos que nos assistem. A Casa Rosada confirmou hoje a saída de Milley ao Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde ele vai participar da Conferência de Ação Política Conservadora, um evento de direita que vai ser realizado durante o fim de semana. Javier Milley já foi confirmado pelo evento como um dos oradores. O outro orador vai ser o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Casa Rosada disse que não há previsão, que Milley não vai se reunir com o presidente Lula e não confirmou nem descartou que vai haver um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso oficialmente durante a coletiva. Posteriormente, fontes da Casa Rosada afirmaram que vai sim haver um encontro de Milley com o ex-presidente. Inclusive, o deputado federal Eduardo Bolsonaro confirmou para a analista de política Jussara Soares que vai haver esse encontro de Javier Milley com o ex-presidente Bolsonaro e essa confirmação da Casa Rosada de que não vai haver reunião com o presidente Lula. Javier Milley, paralelamente, cancelou sua ida à cúpula do Mercosul, que vai acontecer na segunda-feira no Paraguai. Até o final da semana passada, a Casa Rosada confirmava a presença dele. Javier Milley hoje anunciou que ele não vai participar, falou em uma agenda sobrecarregada. A gente chegou a perguntar se o motivo dessa não ida de Milley, dessa desistência, teria a ver com aquela troca de declarações entre o presidente Lula e ele na última semana, quando Lula disse que Milley deveria pedir desculpa para ele, pelo Brasil, por ter falado muita bobagem. Lembrando que na campanha, Javier Milley chamou Lula de corrupto e de comunista. E aí, na própria semana passada, Javier Milley respondeu em uma entrevista para o canal argentino La Nation, reiterou, perguntou qual é o problema de chamar Lula de corrupto, ele não foi preso por causa disso, qual é o problema de chamar Lula de comunista, desde quando precisa pedir desculpa por dizer a verdade. Inclusive, chegou a falar que os interesses dos argentinos e dos brasileiros estão por cima, nas palavras dele, do ego inflado de um esquerdinha. E aí, a gente perguntou para o porta-voz se teria a ver com essas declarações, e ele disse que não, que Javier Milley não teria problema de participar de um evento com Lula e não deixaria de ir um evento por causa de suas próprias declarações. Porém, com essa ligação de agenda sobrecarregada, mesmo assim, Javier Milley vai para Santa Catarina participar do evento. E no Mercosul, quem vai participar vai ser a chanceler argentina, Diana Mundino, representando a Argentina. Obrigada. 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 Obrigada.